Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Bariando aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês como pegar a skin do canarinho Que tá chegando de volta aqui pra gente no Free Fire Vou mostrar pra vocês como pegar a skin do canarinho Também a camisa da seleção brasileira na cor cinza E também a camisa do Brasil na cor verde Vou estar mostrando essas novidades aqui pra vocês nesse vídeo Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo Quer ficar por dentro de todas as novidades Dicas de Free Fire E for novo por aqui Já se inscreve no canal Também deixe seu like, é muito importante Ajuda demais o canal a crescer E cê mais delongas Bora pro vídeo E bom galera, assim então Como vocês sabem, tá rolando aqui o evento na torcida com o Free Fire O evento aqui da parceria da seleção brasileira com o Free Fire Que você pode estar pegando muitos itens, muitas skins aqui Relacionados à seleção brasileira Que vai estar jogando a Copa do Mundo agora nos próximos dias Tem um calendário aqui pra você estar vendo as recompensas E eu quero estar mostrando algumas recompensas que não tem nesse calendário aqui Mas que vão estar chegando também nos próximos dias Mais precisamente aí a skin do canarinho Também a camisa cinza e a camisa verde da seleção brasileira Vou mostrar pra vocês como que vai chegar e como que você vai poder estar coletando Nesse calendário aqui não tá demonstrando aqui essas skins Mas vão chegar aqui nos próximos dias e eu vou mostrar pra vocês E lembrando né, que tem alguns itens aqui que você ainda pode coletar Se você ainda não coletou, tem a camisa azul aqui da seleção brasileira Pra você coletar totalmente de graça Basta você fazer o login aqui um dia né, entrar no jogo Basta você entrar aqui no Free Fire Vir aqui e coletar a sua camisa azul aqui da seleção brasileira Que o Brasil vai estar utilizando aqui na Copa do Mundo Então você pode estar coletando a sua camisa azul da seleção brasileira Corre, aproveita aqui e vem aqui, faz o login e coleta a sua camisa da seleção brasileira E adiciona aí a sua coleção Também tá rolando aqui o evento né, pra você pegar essa parede gel aqui tóxicos Totalmente de graça né, basta você também completar a missão aqui Que você consegue estar adquirindo essa parede gel aqui totalmente de graça E agora vou estar mostrando pra vocês como pegar a skin do canarinho E também como pegar a camisa cinza e a camisa verde aqui da seleção brasileira Então vou estar deixando agora na tela aqui pra vocês a skin do canarinho E também as skins aqui da camiseta cinza né, da seleção brasileira A camisa cinza e também a camisa verde Então tá na tela pra vocês aí as skins E essas skins né, esses itens aqui, eles vão estar chegando nos próximos dias aqui Mais precisamente na sexta-feira dia 12 de novembro Vai estar chegando aqui o novo evento aqui né Na real vai estar voltando o evento tirambaço né Vou estar deixando na tela aqui também uma imagem desse evento aqui né Do tirambaço aí pra quem não lembra Então basicamente esse evento aqui né, você tem que estar gastando diamantes né Infelizmente você vai ter que estar gastando diamantes pra participar desse evento E você vai estar juntando aqui os tokens né Normalmente é um token aqui de bola E você vai juntando os tokens, vai acumulando e você pode estar trocando pelas skins E as skins principais aqui que vão estar chegando né É o uniforme do canarinho, também aí a camiseta cinza E a camisa verde né, provavelmente também vão estar chegando junto com a skin do canarinho A skin do canarinho aqui né, já tá confirmada né, o uniforme do canarinho E provavelmente também vai estar chegando, não tá confirmado ainda Mas podem estar chegando também essa camisa cinza do Brasil E também a camisa verde da seleção brasileira Então o evento chega aí na sexta-feira dia 12 de novembro Mais precisamente aí após a meia-noite né Uma hora da manhã aí da sexta-feira do dia 12 Você já vai poder estar coletando estes itens Vai poder estar participando do evento aqui tirambaço Novo evento do Free Fire que tá chegando aqui pra gente nos próximos dias Deixem nos comentários se vocês gostaram dessas skins Se vocês pretendem estar coletando, pretendem estar gastando diamantes Infelizmente é um evento aqui que você vai ter que gastar diamantes Mas são skins aqui da seleção brasileira Então se você tiver interesse você vai poder coletar aqui mais algumas skins aqui Mais algumas camisas da seleção brasileira E tá completando aqui a sua coleção de camisas da seleção brasileira Chegou a hora, solta o som E... bom galera o vídeo foi esse Então vídeo rapidinho aqui só pra mostrar pra vocês Como pegar a skin do canarinho aqui no Free Fire E também pra estar mostrando pra vocês como pegar a camisa cinza e a camisa verde da seleção brasileira Então eu espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu outro mundo que assistiu E até a próxima Falou! Chegou a hora, solta o som Chegou a hora, solta o som